E aí, cervejeiro? Mais um episódio hoje do Mostrando Responde, mais um bem curtinho aí, respondendo uma dúvida e dando já uma dica legal para a galera. O Lobão MJR, falando aqui que ele fez uma medição de FG no término da fermentação e outra no final do cold e as FGs foram diferentes. Bom, vamos lá. Para começar, aqui você determina a FG antes de invasar onde quer carbonatar. Essa é a hora certa de você tirar a FG. Pode ser que isso aí, porque no final da fermentação ainda tinha açúcar fermentável. Mas a dica verdadeira aqui, vamos considerar que já tinha encerrado sua fermentação. CO2 interfere na medida. E no final da fermentação ainda tem bastante CO2 dissolvido. Você tira uma amostra, você vê as bolinhas subindo ainda bastante. Então, sempre descarbonate a sua cerveja antes de tirar a densidade. Seja em qualquer fase dela. Não adianta você só encher a sua provetinha e tacar o densímetro. Se ainda tem CO2, ela vai alterar bastante a medição. Provavelmente o CO2 fica ali subindo e fica fazendo o densímetro subir e te dar uma FG falsa. Então, tira uma amostra num copinho, chacoalha bastante ele. Se você tiver um Erlenmeyer pequenininho com tampa, põe no Erlenmeyer, chacoalha, abre, chacoalha. Ou numa garrafa. Descarbonate a sua cerveja antes de fazer a medição de densidade. Provavelmente foi esse o motivo das suas FGs diferentes. No final da fermentação tinha muito CO2 dissolvido. No final do cold, esse CO2 já possivelmente tinha ido embora. Já era uma outra medição, mas a medida provavelmente era a mesma. Tá bom? Não se esquece de curtir, de compartilhar e dar uma checada aqui embaixo na descrição, na livraria Mosturando. A gente se vê amanhã no próximo episódio, gente. Até mais.